Sam I Am Vamos ser sérios Nossa senhora, porque o barulho está alto assim Beleza Precisa tudo aquele barulho Valeu mesmo Galera Pelos comentários É um jogo legal E estou gostando Então vamos ver o que a gente pode fazer Agora com As coisas que a gente pegou Pegamos o olho, pegamos muita coisa aqui dos animais E aqui é uma região Calma Calma, tem edição cara Tem que tomar edição A região é aqui Por lado pelos inimigos Os aliens Que bosta é essa Cara, eu estou planejando uma coisa Se eu tivesse tochas Eu ia fazer um buraco debaixo da terra Eu ia entrar debaixo da base deles Objetivo invasão O que é aquele negócio vermelho? Cara, eu estou muito curioso Para saber mais coisas desse jogo Eu estou muito curioso Curioso mesmo Parece muito Muito avançado Tem muita coisa para fazer E para aprender O que é isso? Vamos ver O que é isso? Iron Será que é iron? Ele fala que é iron Iron Uh Rapaz Aí sim Esse aqui é tipo Me lembra Beasts of Prey Só que não É dinossauro É de aliens Uh Excelência É muito legal Cara O que foi filha? Quer participar? Fala oi para a galera Oi Não Fala Sofia Fala galera Beleza Como assim? Fala Sofia Fala galera Beleza Aê Parece que eu estava dormindo Fala galera Beleza Oi Ó Esse aqui contra o Contra os aliens Filha O que é isso? Vai cair tudo? Não né Vamos continuar Continuar Mineirando Vai minerando Ó Primeira coisa Que eu quero fazer Galera É o O O O O negócio Para minerar Blueprint Não está vendo Não quero O blueprint Quero esse negócio Para minerar Velho Cadê ele? É O que é isso aqui? Smelter? Oh 21 de 50 Caraca Esse aqui É Refinaria 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 Steel Steel Ingot O que é Sulfur? O que é isso aqui? Container Isso aqui para guardar as coisas? Wood 24 Muito bom Isso aqui Set spawn location Vou fazer já Spawn location Isso aqui que era a minha pergunta no último vídeo Quem está acompanhando Sabe que era a minha última pergunta Por que que é? Ele tira Wall Wall light Wall attached self-powered light Sand Surfer steel Steal ingot Beleza Esse aqui Sandstone Steel ingot Oil 40 É esse aqui Sandstone Titanium ingot Caraca Titanium Velho O que é isso aqui? Craftable resource Used in Blueprints E aí O que é que a gente faz com isso? O que é que ela deu para nós? Crafted Steel Ah Tá vendo? Forte Iron ore Então dá para fazer um monte Deu Steel E do steel O que é que a gente faz? O que é isso aqui? Oi? Eu vou fazer arma Arma? É Tem que esperar um pouco Filho Antes de fazer arma Pera aí Crafted Steel O que é que a gente faz? Isso aqui Precisa de Forge Forge agora Já temos uma aqui Ah Já tá lá Já tá lá no inventário Então Vamos fazer o seguinte Colocar nossa cama aqui Perto do Iron Beleza E botar Uma antena aqui Ó Tchum Aí Para a gente continuar fazendo coisas Eu acho O que é isso aqui? E É inventário Eu acho Que A gente deveria começar a fazer Steel A gente deveria começar a fazer A nossa casa Que está aqui Então Bora lá Já vamos cercar Beleza 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 Vai 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 Ok 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 É fazer uma porta Também A gente precisa de uma porta Aqui Aqui E aqui Ó Ó Olha isso Já fizemos Uma parede legal Vé Vamos cercar mais Aí se chegar Ali atrás de mim Já vazou aqui dentro Acabou Então vamos formar Mais madeira Para fazer mais portas Acho que tem madeira Para fazer portas Vamos craftar Quer dizer Aí Agora sim Vamos fazer uns Uns Trinta Forge Quatroze segundos E vamos pegar mais madeira Aqui rapidão Para fazer a porta Para a gente se proteger Daqueles aliens aí Que ficam correndo atrás da gente Pelo menos se a gente der Respawn E a gente coloca A A A caixa também Né Por que que Tá menos 27 Não tá dando mais Aí Vamos lá O bom é que não precisa Ficar apertando Se você clicar uma vez só Fica segurando o mouse E GG Tá ficando louco Acho que já tá bom Né Temos trinta Bora A nossa cama do futuro Mudou espaço Sem ela É que tá bom Tá bom Né Ó que beleza Cheguei na Cheguei na Na árvore Aqui Depois posso cortar ela Agora eu tenho que fazer Uma porta Pra saber o que a gente precisa Pra saber o que a gente precisa Porta Forte Quanto espaço a gente precisa Como que vai ser a porta Né Acho que eu coloquei errado Coloquei errado né É aqui Beleza Beleza Security Security settings Security settings Pra colocar senha Meu irmão Ó Security settings Level 3 Aí você pode transferir A sua casa Pra alguém Que tiver no server Cara Acho que Tá abrindo o nosso lado errado Ó Eu vou tirar E vou botar daqui Pra lá Vamos ver É É melhor Abrir pra dentro Do que pra fora Só que Eu tô gostando Dessas ervas aí Que tão aqui Do lado da casa Que não sai Acho que eu vou começar Por que que eu não posso colocar aqui Aí Ó que beleza Aê Aê Não O bom é que ele coloca E tira rápido Cara Coloca e tira rápido Não fica Comodando Acabou Acabou Como que tira Esse negócio Tira aí Tira aí Acabei de falar Que tava pra tira De boa Ó Minha cama Sleeper É pra dormir Velho Dá pra dormir Cadê minha cama Ó Equipa minha cama aí Cara Mais quatro Cinco Quatro Será que a gente Que a gente tá bem Já ou não Não né A gente tem que aumentar Moro Mas Mas Eu acho que Né Eu acho que GG pra esse episódio Galera Vou ficar por aqui Se você gostou Opa Que que foi isso Se você gostou E quer ver mais Do Starforce Marque como gostei Quanto mais likes Eu vou trazer Mais vídeos por dia Beleza Eu sei que é um jogo Muito legal Pra acompanhar Já agora Tô Tô muito Feliz Com ele Eu vou continuar Trazendo pra vocês Então Fiquem ligados No canal A gente se vê na próxima Valeu Falou Abraço do Sam Sam I am E am